Agora eles são vistos juntos em Ibiza. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Tem sim. Tem sim. Tim, tim. É o Gabriel Jesus. Ô Fabiola. E foi a sogra que entregou a batatinha. A mãe da Ludmilla, olha, é o seguinte, hein? Ela tá divulgando aí a sogra do Gabriel Jesus, a dona Silvana Oliveira, a mãe da Ludmilla. Que é a cara dela. Que é a cara dela. O Lombardi, inclusive, disse que parece mais jovem ainda que ela. Ela tá ajudando, a dona Silvana tá ajudando a divulgar o namoro da filha. A mãe da Ludmilla fez questão de publicar uma foto com o genro famoso. A Ludmilla e o Gabriel estão, e a mãe, né? Essa foto aí, né? Essa foto. A dona Silvana, eles estão todos juntos lá em Ibiza. E a sogra publicou essa foto, inclusive, começou a seguir o jogador na internet. Então, aí que eu te falo uma coisa. Você que tá me assistindo agora aqui na Hora da Venenosa. Gente, saiu a notícia de que a Ludmilla e o Gabriel Jesus estão se conhecendo melhor. Aí eles negam. Ok? Aí uma semana depois eles aparecem juntos em Ibiza. Vai falar que foi coincidência? Se encontraram? Mas vem cá, é por isso, é aí que você pode ver como que dá pra acreditar nos famosos, né? E você viu como é que quando eles se aproximaram, como é que ela se chamou? Não. Din, 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 Gabrielzinho, vem pra mim. Já vou lá, vou avisando que eu não tenho namoro. E ele foi. Pai, din, din, pai. Que ela é uma bela mulher, viu? Vamos dar risada. Vamos dar risada porque ele vai sair de férias. Vamos dar risada porque ele vai sair de férias. Ludmilla, você acha que a Ludmilla é muita mulher? Pra onde você vai nas suas férias? Eu vou fazer o roteiro do litoral de São Paulo. Vou sair Paia Grande, Peruíbe. E boa, e por aí vai. E boa, e por aí vai.